Tudo bom pessoal, espero que todos estejam bem, mais um vídeo para o canal e hoje vou trazer para vocês a melhor partida do American Cup. Foi inclusive entre os finalistas, Wesley Soul e Nakamura. Quem disse isso? Caruana. Caruana foi chamado para ser entrevistado ali no final do evento e ele disse que essa partida que vocês vão ver agora é a melhor, foi a melhor do evento. E a mais maluca, ele ficou sem entender nada. Vamos ver esse show. Wesley Soul de brancas e cara, o Nakamura de pretas e foi um peão rei. C5, cavalo F3, cavalo C6 e bispo. B5, jogou uma Rossolime e agora falta sua curtidinha, deixa aquela sua curtidinha, aquele comentário, aquele ponto, aquele G de gostei e vamos ver esse show. Nakamura escolhe jogar E5 e depois que faz o rock bispo para D6. Pode parecer esquisito, mas ele vai forçar o Wesley Soul a tomar e com isso ele toma de D e esse bispo sai para terminar o seu desenvolvimento. Então é meio doida a variante, porém é uma forma de tirar um pouco daquelas variantes mais conhecidas da Rossolime. C3, jogou A6, claro que o Wesley Soul agora não quer tomar o cavalo justamente para não liberar o bispo para desenvolver. Jogou bispo A4, B5. E aqui o Wesley Soul faz um lance provocativo. Bispo B3, chamando C4. Nakamura vem C4, bispo C2. Cavalo F6, por que o Wesley Soul provocou esse peão? Porque ele quer jogar D4. E agora ele sabe que o Nakamura vai tomar Yampassan e ele toma de Dama atacando o bispo do Naka. Bispo E7, desenvolve o bispo, D6, torre D1 e segura o peão atrasado. Jogou cavalo H5, bispo toma bispo, rei toma, olha que loucura. Falei para vocês, Nakamura e Wesley Soul pegaram fogo aqui. Tomou de rei pessoal para defender o peão atrasado, olha que loucura. A4, torre B8 defende o peão, toma, toma. Cavalo A3, toca lá no peão e o Nakamura vem para cima. Cavalo F4, ataca a Dama, Dama E3, Dama B6. Espertinho, Nakamura sabe que o rei dele está no centro. Ele tem que trocar as Damas, senão o rei pode vir a receber um ataque mortal. Aqui o Wesley Soul vai jogar um lance muito interessante. Presta atenção na obra de arte. Cavalo D4, se toma, Dama toma Cavalo. E agora ele evita a troca de Damas. O Naka troca a primeira peça, se toma D4. Torre D8 e agora o Wesley Soul vai ativar o seu bispo. Bispo E6, Nakamura jogando muito sólido, já buscando empate aqui. Ele sabe que a posição está perigosa. Cavalo C2 liberando a torre. Rei F8 conserta a posição do rei. Torre D2 vai dobrar. Torre DC8, G3 ataca o cavalo e libera uma casinha para o rei respirar. Bispo toma Bispo, Dama toma Bispo e o cavalo volta para E6 atacando o peão. Torre AD1, as torres dobram, defende o peão e quem sabe consegue invadir o campo inimigo. B4 sabe esses lances. O Nakamura tem essa grande vantagem. Provavelmente o jogador mais forte do planeta para enrolar posições perdidas. Então, ele sabe que está ficando amassado. Ele tem um senso para buscar táticas. Então, ele já joga um lance aqui, B4, vocês vão ver no futuro como é importante. Rei G2, G6, H4, bloqueia. Peão toma peão, peão toma peão e torre na sétima. Dá-lhe torre na sétima. Torre C7, Dama F3, ameaçou mate. Olha o tempo dos dois. Começou a baixar, hein? 1 minuto e 52 para o Wesley So, 1 minuto e 16 para o Nakamura. Quanto menos tempo, mais chances para o Naka, hein? Naka é um dos melhores jogadores do planeta com pouco tempo no relógio. Torre toma D7, Torre toma D7. Agora ameaçou mate. Cavalo vem defendendo. Cavalo E3, melhorando a posição do Cavalo. Dama C6, Torre D5 atacando o peão. E Dama E6, Nakamura, sofrendo ataques violentos do Wesley So. Continua a pressão. Volta a Dama atacando o Pangaré. Dama F6 defendendo e volta a Torre na sétima. E aqui, o Naka tira o rei. Está ficando perigoso. A Torre ataca a Dama, a Dama volta, ataca a Dama volta. Será que vai empatar por repetição? Não, o Wesley So sabe que está melhor. Porém, 27 segundos no relógio para o Wesley So, 22 segundos para o Nakamura. Cavalo D5, ataca a Dama, Dama E6, Cavalo C7. Agora a posição fica crítica. Nakamura se errar o lance e leva tático. Dama C6 e 12 segundos. O Wesley So desistiu aqui de procurar complicações e resolveu trocar as Damas. Forçando a troca e ganhando com isso um peão passado. E esse peão passado é muito perigoso. Cavalo B7, Cavalo E6 cheque. Está cravado. Não pode tomar o cavalo. Voltou para G8 e Cavalo G5. Tirou o cavalo dessa casa e transformou o cavalo... Levou o cavalo até essa casa muito mais suculenta. Batendo F7. Cavalo volta para D8 defendendo. Ativa o rei. Aqui as brancas estão ganhas tecnicamente. Mais de 5 pontos de vantagem para o branco. Torre mais ativa. Cavalo mais ativo. Rei centralizado. Mas do outro lado temos Nakamura. Lembra que eu falei desse peãozinho? Dá uma olhada. B3. Nakamura só na trairagem. Sabe que está mal. A chance dele está ligada ao destino desse peão. Rei E4. Cavalo B7. Ameaçou o duplo na cara dura aqui. Jogou então. Rei toma E5. Cavalo C5. Torre C7 saiu do ataque. Atacou o cavalo. Cavalo D3 cheque. Rei EF6. Cavalo toma B2. Olha lá. Estamos na posição mais importante da partida. O Nakamura sabia que a chance dele era esse peão. Por isso que eu falei. O sentido do Naka lá atrás em avançar esse peão. Estava meio enigmático. Meio obscuro. E agora foi revelado. Esse peão está muito perigoso. E o Wesley So. Ele está completamente a ganho aqui. 25 pontos de vantagem. Só que no xadrez não basta estar ganho. Falta ganhar. E aqui. Como dizia a capa blanca. E aqui ele tem que acertar o lance. O lance para a vitória é relativamente o mais simples. É esse aqui. D6. E a ideia é que quando o cavalo sai para avançar a coroação. Ele simplesmente toma. E quando avança. Cheque. Se jogar o rei para cá. Mate. E se for para o outro lado. Cheque. E olha o peãozinho aqui. Mate. Bom. Isso se o preto avançar. E se o preto não avançar. Gabriel. Aí o branco coroa. Então. Aqui. D6 ganharia a partida. Mas o Wesley So pensou que tanto faz a ordem dos lances. E tomou aqui mesmo de cavalo. Só que aqui pessoal. Vem o recurso do Naka. Naka joga cavalo. C4 exclama. Se avançar D6 agora. Ele toma. Não funciona mais. E se tomar o pangaré. Ele avança. Olha lá. Então pessoal. Aqui. Aqui. O Wesley So teve que ceder. Depois de cavalo C4. Ele jogou aqui. Cavalo H6. Cheque mesmo. Rei F8. Cheque. Rei E8. Cheque. Rei D8. Cheque. Rei C8. E D6. Olha que loucura de posição. E o Nakamura acertou um lance brilhante aqui. Fala a verdade. Tem que ser frio. Né. Torre D6. Cravando o peão e atacando. Jogou torre E8. Cheque. Com os dois lados quase coroando. Rei B7. Rei E7. Apoiou a coroação. E aqui B2. D7. E de repente temos damas de novo no tabuleiro. Coroa Dama. Coroa Dama. Dama B4. Cheque. E o Nakamura conseguiu segurar isso aqui. Porém está quase levando mate também. Vamos ver até onde vai dar esse cheque. Deu contra-cheque aqui o Wesley So. Defendeu o cheque. Deu o cheque no inimigo. Dama toma D6. Dama toma D6. E durou pouco. Essa dama durou pouco. Já saímos num final onde o Nakamura saiu por cima pessoal. Uma peça a mais. Porém. Isso aqui tem boas chances de empate ainda hein. Por quê? Porque esse rei está muito afastado do jogo. Vamos ver. Cavalo F5. Cheque. Rei E8. E aqui pessoal. Esses lances. Esses últimos lances do Wesley So não foram muito bons. Nakamura vai tentar aproveitar. Rei C7. Torre F8. Cavalo H6. Torre F4. Se trocar esses três peões por esses dois é empate hein. Jogo aqui. Torre E6. Cheque. Rei F8. Rei D6. Está conseguindo trazer o rei para a partida. Rei G7. Cavalo F5. Olha que setup legal que o Nakamura buscou. Rei F7. Rei D5. Sai a torre. Torre A6. Torre B3. Rei E4. Ativando o rei. Rei quer chegar aqui ó. Torre C3. Cheque. Rei G7. Torre D4. Torre B3. Cheque de novo. Rei H7. Rei E5. Torre B8. Cavalo em E7 defendendo o cheque ali ó. Vertical. Rei G7. Torre A7 defendendo agora a posição do cavalo que segura o peão. O Nakamura está tentando buscar uma forma de ganhar isso aqui. Mas bem jogado. Ótimas chances de empate. Torre B5. Rei E6. Torre B6. Rei F5. E eles ficam nesse cheque, cheque, cheque. E o Nakamura consegue esconder o rei finalmente aqui. Rei H6. E agora o Nakamura defende e vai ativar o cavalo. Rei G5. Cavalo vem atacando a torre. Torre D4. Cavalo C3. Olha que loucura de partida. Rei H6. Rei G2. Ainda não está fácil Wesley Soul. É o osso duro de Rui, hein? G4. Procurando trocar os peões. A partida está empatada agora. Jogou o cavalo E2. Atacando a torre. Torre B4. Rei F3. Nakamura ainda tentando os últimos truques. Jogou aqui. Peão toma peão. Wesley consegue trocar mais esses peões. Rei toma H5. Cavalo cheque. Rei G5. Cheque. Olha lá. Cadê os peões do Nakamura? Já saiu do tabuleiro. Por isso, em termos práticos, em termos teóricos aqui, está empatado, pessoal. Só que tenham os cuidados, né? O Kasparov chegou a enrolar a Judite Polgar numa posição semelhante. Então, não é fácil. Jogou o rei F5. Olha lá. Cheque. E agora vem. Vem. Joga. E ele vai tentar. Olha lá. Vai tentar o mate. Só que tem defesa. O que acontece? O Nakamura, muito ligeiro, conseguiu prender o rei do Wesley Sol. Então, a partida está empatada. Porém, se desgrudar a tensão, vai levar tático do Mr. Nakamura. Torre A8. Torre B7. Sempre a torre tem que ficar na defesa agora. Cavalo toma F4. Cheque. Cavalo E6. Defendeu. Rei H7. Cheque. Rei H6. Torre D7. E aqui, pessoal, olha o tempo. 14 segundos no relógio e o Wesley Sol fez um lance mais maluco do planeta. Ele tinha que manter essa defesa aqui, que não é fácil. Mas ele joga torre e toma cavalo. Ele acredita que esse peão é suficiente para empatar. Quando toma Rei G6 e vai avançar o peão. Será que ele está certo? Vamos ver. Torre D1. H6. Torre Cheque. Rei Sai. Ref7. E agora ele abandona, pessoal. Deu errado. Deu errado a tentativa do Wesley Sol. Está perdido. E caiu o tempo aqui também, pessoal. Vamos ver aqui por que está empatado. A branca só tem essa jogada. E agora vai levar Cheque. Joga e está ganho aqui por conta desse lance. Torre G6. E você está em Zug, né? Você é obrigado a jogar esse lance e é o lance ruim. Na hora que joga, boom. Torre toma a peão. E mate. Mate. É mole. Que partida maluca. Que virada do Nakamura. Segurou o Wesley Sol, que é osso duro de ruer. Graças ao tempo, né? Praticamente 70 lances apurados, né? Que louco. Quem pensa que xadrez não é emoção? É porque não conhece. Eu tenho essa teoria. A pessoa só não gosta de xadrez se não conhecer. Não tem como. Olha lá. Como jogou com pressão no tempo do começo ao final esses dois jogadores. Um verdadeiro show de partida. E eu quero ver de vocês o que vocês acharam desse game, hein? E amanhã eu vou colocar aqui nesse vídeo umas curiosidades e a grande final. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, segunda-feira, hein? Se você está vendo esse vídeo na segunda, espera aí que 7 horas da noite você vai ver um completão aí. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.